Gente, lembra meu pé de jabuticaba? Vamos ver agora, né? Que tava as florzinhas semana passada. Agora vamos ver se já cresceu um pouquinho. Oh! Oh, a jabuticabinha! Oh, que linda, meu povo! Oh! Que lindinha! A jabuticabinha! Oh, glória! Viva Deus! Aleluia, Jesus! Que maravilha! Que coisa mais linda, Jesus! Oh, Senhor, que glória! Embaixo do tempo. As pequenininhas. Olha, 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 olha. Aqui, esse pequenininho. Maravilha! Beleza, que delizura. É isso aí. Compartilha e deixe seu joinha. O meu pé de manaca tá todo florido também. Agora eu vou trabalhar mais um pouco, como já está ficando. Uhul, que maravilha! Uhul, que maravilha! Vou dar mais uma rastreada, tirar mais um pouco de folha. E vamos que vamos! E vamos que vamos! Uma... Que foi um pouco... E aí... E aí... Que maravilha!